Sim, esse planeta de comércio É assim ó E é difícil pra nós dois Também é muito injusto comprar-nos A lembrança sempre vem nos emocional As coisas que eu dizia E hoje com remócio me lembro Que fazia você chorar Mas se não é pra demais E pra viver amado antes Não tem medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode Entregar o amor Só entregar sim Mas por que não ver